No Pará, o que provocou indignação foi o discurso de um vereador. A gente estava falando agora há pouco do salário médio pelo Brasil, de R$ 1.840, pois esse vereador, no discurso, reclamou do salário dele, que é de R$ 10 mil. E não parou por aí não, viu? Teve mais. Diz que o pagamento é tão baixo que os vereadores, acredite, que as palavras dele, precisam ser corruptos para sobreviver. O vídeo foi gravado durante uma sessão da Câmara dos Vereadores de Parauapebas. Durante o discurso, o líder do governo, Odilon Rocha, do PMDB, fez um desabafo surpreendente. O valor que o vereador ganha aqui, se ele não for corrupto, ele não tenha nenhuma dúvida que ele mal se sustenta durante o ano, durante o mês. O discurso do vereador ganhou as redes sociais e deixou a população indignada. É um absurdo eles falarem isso, é vergonha. Ele está ganhando R$ 10 mil, está achando pouco. O salário que o vereador de Parauapebas considera baixo é de R$ 10 mil e 13 reais. Os parlamentares também recebem R$ 2 mil e 800 reais para despesas com combustível, R$ 1 mil para gastos com telefone, ao todo R$ 13 mil e 800 reais por mês. Ah, os vereadores ainda têm direito a uma caminhonete alugada pela Câmara e diárias para viagens. E aí